Merda 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 Gente Meu teste deu negativo Meu teste deu negativo Eu tô tão feliz Agora eu posso ficar assim, nossa agora eu posso Eu liguei pro meu médico Conversei com ele No vídeo de ontem Que eu gravei hoje também, porque eu tô gravando o mesmo dia Eu falei que Deixa eu colocar vocês aqui Não, não tem onde colocar Vou segurar mesmo Falei que mesmo dando negativo Tinha conversado Comigo pra eu não ir e tal Mas eu conversei Com meu médico e ele falou Que Se eu testei positivo E agora testei negativo Significa que Eu estou Pelo menos Uns 3 meses imune ao vírus Porque existem casos sim De pessoas que pegaram o vírus de novo Porém Pelo menos 3 meses depois Então Como eu testei positivo Semana passada Significa que eu tenho 3 meses De vacina Digamos assim E ele falou que Se eu decidir ir pro Brasil Por ele Não tem problema E eu fiquei mais tranquila Sabe? Então Eu tava no telefone com a minha mãe Na hora que eu recebi O resultado do meu teste Contando pra ela Que eu não ia pro Brasil mais E aí Eu recebi a notificação do aplicativo Aí eu cliquei Aí eu tive que colocar meus dados Como assim? Me dá logo o resultado Aí eu coloquei os meus dados E eu abri Negativo 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 Nossa Fiquei tão feliz Tão feliz A gente vai poder ir Aí primeiro Não Aí fiquei feliz né Mas pensei Pô mas mesmo assim Não sei se eu vou Aí liguei pro meu médico E ele conversou comigo Ele me acalmou E ele falou Que se eu Quero ir E se eu Tomar os cuidados Óbvio né Tem que continuar tomando os cuidados Até porque a gente não sabe Se o Steve já teve ou não Provavelmente já Porque né A gente convive na mesma casa Então provavelmente ele já teve também Melanie Também provavelmente já pegou Porque Eu fiquei grudada nela o dia inteiro E eu não sabia né Como eu era assintomática Eu não sabia Se eu tinha Que eu tava ou não Só fiquei sabendo por causa realmente da viagem Que eu fiz o teste E aí A gente decidiu que a gente vai Dois Dois A gente vai 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 Dois 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 Só que agora o vídeo de ontem já foi pro Desculpa, gente Pelo sofrimento Desnecessário Ai, ai Agora a gente vai buscar Porque a mami não precisa mais ficar trancada Dentro de casa A gente vai buscar o presente que a sua grandma 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 e grandpa Compraram pra você A gente vai lá buscar no Ikea Eita, achou meu mouse Joga tudo Para de jogar Ó É um kiwi Ai Sua grandma que deu Que que é esse? Melancia? Esse é uma melancia? É? É? A gente foi lá no Ikea Buscar, ai minha sogra Deu pra ela uma cozinha A gente ainda não abriu a caixa E deu essas Essas coisinhas aqui, gente Coisa mais fofa De tecido Ai vem laranja Banana A banana até descasca Coisa mais linda Uva Uva Tudo de pano Pera Cadê a outra laranja lá Que ela jogou no sofá Kiwi Vem a cestinha aqui E vem a melancia Que ela jogou lá também Olha o sofá Cheio de pelo De cachorro Você gostou? Fala Thank you grandma Thank you grandpa Eu adoro Eu adoro ficar aqui em cima Da mesa Eu coloco a mesa Junto com o sofá Que ela fica brincando E ela não cai Para de jogar no chão Não é pra jogar no chão não É pra colocar aqui dentro Enfim O assunto é cerrado Eu tomei minha decisão Que a gente vai E a Melania tá mexendo na minha bolsa E a gente vai montar agora A cozinha dela Tá aqui Cozinhazinha Cozinhazinha Eu tenho que pedir comida Ai não Não, não, não Não pode mexer na bolsa da mamãe Olha ela Tentando abrir o portãozinho aqui Ela sabe que o botão É aqui em cima E ela fica apertando Né? Sem vergonha Mas você não vai conseguir Porque você tem que apertar e girar Não é só apertar Quer passar pra lá de tudo quanto é jeito, né? Ai, vou organizar esse chão aqui Que ela espalha o brinquedo pra todo lado Pra gente poder montar a cozinha Bem que eu percebi que a câmera tava escura Eu tinha mudado a configuração sem querer Mas ó, essa é a cozinha Olha que linda! Aqui amor, você não tinha visto? Essa Tipo assim Nossa! É grande Parece que ela tá careca Porque o cabelo dela tá preso em cima Tá careca? Ai, ai, ai Você vai ajudar? Olha só quantas peças tem Melanie Muitas peças Melanie A minha ex-chefe disse que foi a coisa mais difícil Que ela já montou do Ikea Essa cozinha Mas é o que a gente tem pra hoje Talvez agora seja mais fácil Se foi algum tempo atrás Bom, a gente começou montando isso aqui virado Aí a gente teve que desmontar essa parte E montar de novo Mas tá indo Tá indo bem Melanie tá super ajudando Eu coloquei Ó, e essa parte aqui tá pronta Aí tem as prateleirinhas Elas vão ficar muito bem presas, sabe? Essa aqui até que tá mais presinha Essa aqui tá bem solta Ela vai puxar essa aqui com certeza Aí falta colocar as portinhas São Aquela e A outra tá em algum lugar A outra não é aberta A outra é essa daqui Steve tá colocando as peças ali Na parte de cima O que foi? Você gostou? Gostou de sua cozinha? Tá quase pronta Terminamos de montar Aí eu coloquei aqui Tinha uma tenda aqui Vocês lembram da tenda? Aí a gente tirou O suporte tá até ali ainda E eu coloquei a cozinha dela aqui Aí não sei se eu deixo assim Se eu vejo pra cá Mas enfim Aí tem uns ursinhos de pelúcia aqui Tem um elefantinho Aqui estão os outros brinquedos dela Eu tô tentando arrumar o quarto dela Mas eu... Eita Olha ali O que você tá fazendo aí? Então a gente não colocou esse armário no lugar Fechou? Não fechou Aí eu tava organizando aqui Só que eu organizo Aí ela tira pra brincar Aí eu organizo de novo Ela tira Aí eu falei Quer saber? Deixa Aí ficou assim Esse é o mais esse da Maggie E aí quando ela nascer A gente vai passar pro nosso quarto Mas por enquanto tá aqui Isso tudo aqui é roupa Isso é só de 0 a 3 meses Esse saco inteiro Ali atrás tem outro Não lembro se eu já mostrei aqui Acho que eu mostrei nos stories Ali é de 0 a 3 Aqui é... Não, mentira Ali é tudo recém-nascido Esse aqui é de 0 a 3 E tem mais dentro do guarda-roupa Aí tem... Tem 3 a 6 6 a 9 E aí... 9 a 12 ela ainda usa Então eu ainda não... Não separei Eu vou tirando o que não serve Sabe? Toda vez que eu lavo roupa Aí quando eu vou tirando da máquina Eu vou separando o que não serve mais Ai... Bom É isso O Bruce tá aqui Que é esse urso gigante Que eu ganhei Não disse que eu fui pedido em casamento Ganhei ele Melanie, cuidado amor Ó, lá vai ela Eu sei muito bem onde você vai Eu sei Ih, não tem ração pra você? Comeram tudo? É isso aí Eu sei É isso aí Eu sei Obrigado.